Nós respeitamos eles, é o que Florian Ritz disse depois que o Liverpool encarou o time do PSG no Parque dos Príncipes. Sim, esse jogo já aconteceu. E ele foi 1x0 para o Liverpool, gol do cara, mano. O Arnold meteu 1x0 ali, o garra pegou até vento, mas a energia aqui de casa, ela acabou e eu perdi todos os dados gravados dessa partida. Mas o lado positivo é que temos o jogo da volta e se a luz não acabou é porque vocês estão assistindo esse vídeo. E já estamos no One Field, rapaziada. Temos que fazer história com o PSG. Virar esse 1x0 aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time está em campo, o Neymar Júnior, ele está de volta ao PSG. Ele se renasceu aqui no jogo. Já tinha se aposentado, sumiu e nessa nova janela de transferências ele apareceu. Inclusive está aí no time titular como meia atacante, 78 de overall e 17 anos de idade. Olha como está a torcida aí no One Field. Todo mundo na expectativa de um jogaço. E a gente sabe muito bem que o objetivo nosso é trilhar aqui um bom caminho, mano. Com o time do PSG buscar essa Champions que é o maior dos objetivos. E de quebra buscar ser o The Best do ano que vem. Já temos aí o primeiro ataque e olha só essa jogada. Vem o PSG com o Neymar. Neymar Júnior. É, a pontaria tem que evoluir e depressa. Tem mais uma jogada, rapaziada. Neymar está pedindo ali na área, mas o maluco abriu lá na outra ponta. Cruzamento Sturridge. 1x0 o PSG. É o placar que a gente precisa para, no mínimo, obrigar uma disputa de prorrogação. Mas tu está ligado que tem muito jogo pela frente. E pelo menos o time começou bem, né? Já dois ataques e um deles bola na rede. Aí o Garra saindo. Terminou o primeiro tempo. Vamos ver o que o treinador vai nos falar. Por enquanto o PSG, mano, está dominando. 56% de posse e dois chutes contra nenhum do Liverpool. Aí o juizão gosta de complicar a nossa vida. Ó, a chegada do Liverpool. Falta marcada. O Rakitic, sei lá se foi, mano. Sinceramente, para mim, não foi. Mas o juizão deu. E o Arnold tem a bola parada aí para os Reds. Vai mandar ela na muvuca para o Thiago Alcântara. Tiramos, mas volta de novo. Aí o Arnold já invade a área. Tentou outra cavada. Ainda bem que ele errou. Contra até que é todinho o nosso. Olha só o PSG. Rakimi com ela. Vai encarar. Vai tentar um, dois. Parte para cima. Girou. Soltou uma pedrada. Que golaço. É o segundo do PSG. Jogada iniciada aí pelo Ney. Mas toda feita aí, sinceramente, com o Rakimi, né? Ele partiu. Ele acreditou. Ele se posicionou. E soltou uma bomba para meio. E dois a zero. O Juizão está dando mais um ataque aí para o Liverpool. Pode complicar a nossa vida. Essa bola do Arnold. Sensacional. O que é isso, mano? Será que foi o garro ou o travessão? Acho que é o travessão. Olha só. Mano do céu. O cara testou. Testou na boa. Travessão em cima da linha. Bem em cima. Ou quase. Mas teve ali a defesa atirando. E tem bola rolando ainda. O time do Liverpool está com a posse. Vai bater, não bate. Esperaram ali para o Firmino. Volta essa com o Gabigarra. Que ele manda para frente. Vai acabar o jogo, hein? Pode mandar fim de papo, mano. Fim de jogo. O time do Liverpool não jogou bem. A gente aproveitou. E Rakimi e o Sturid fazem os dois gols, cara. 2x0. Bom demais. Barcelona atropelou o Olympique de Marsella. O Sturid foi eliminado pelo Basel. E que zebrança, mano. Borle eliminou o Real Madrid. Acredite se quiser. E o Rose Country quase eliminou também o Borussia. Foi nos gols feitos. Eita caraca, mano. O City tirou o Zenit. O Chelsea, o Sporting. E o Arsenal atropelou o Bayern de Munique. Agora uma parada que a gente tem que ficar ligado, cara. É a distância aí para o segundo colocado na Ligue 1. Já temos ali no total 31 partidas. E vamos que vamos. Só 5 pontos de diferença. Neymar está no banco agora. Mas dá uma ligada como está aí a estatística dele, né? 75, 78 de overall. 17 de idade. O cara está evoluindo. E vai evoluir muito. Vamos lá então. Ligue 1 contra o Lyon. Partida duríssima. Temos o Olympique de Marsella na sequência também. E é claro, as quartas de final, rapaziada. Está achando o quê? Bola rolando. Vamos ver se a gente segura ao menos o empate aqui com o Gabigarra. Lyon já começa no ataque. Olha o Keita. Ah, Keita danadinho. Que chutar do meio da rua. Outra bola. Saiu de frente. Ah, mano do céu. Caraca, velho. Não acredito. O Lyon mete uma zero. Mas olha cá. Mano, olha só o lance. O maluco chutou lá da zaga em dois toques. Eles saíram de frente. O Garra tocou nada, nada. De levezinho, mano. Bem de leve. Mais um toque sutil. Vamos ver o replay novamente. Olha só. Nesse momento. Essa câmera é boa. E a gente tocou de leve. Mas não foi o suficiente. Bola na rede. Seria uma defesa estrondorosa. Vai de novo na cara do Garra. Espalmou o meu paredão. Vamos que vamos. Acorda esse time. Vem Gabigarra. Bota a galera para jogar. Está um a zero. Mas a gente tem muito potencial. Quem meteu dois a zero no Liverpool lá no Anfield. Pode muito mesmo. Mas bem de boa. Virar contra o Lyon. Ah, mas desse jeito. Ah, mano. Vou te falar. A gente pode virar contra o Lyon. Mas se o time continuar dando tanto espaço assim, ó. Mais uma bola. Cara, ele não toca e já sai de frente com o Garra. Já começamos o segundo tempo na pressão, na busca do empate. Pode ser agora. Rakim Itabelou. Aí o Camisa 20 para o 22. Ele me perde sozinho, né. Não tem desculpinha. Não tinha ninguém pressionando. Aí o Dembélé. Olha só que vem carregando. Olhou para a área. Preferiu não mandar. Tocou com o Gabriel. Ainda o Lyon na pressão, vai. Estão querendo o segundo gol. E a verdade é que a gente está dando sopa, né. Era para estar lá no ataque e estar sofrendo pressão aqui. Nossa, mano. Para o Dembélé. Vai, Gabi. Garra tirou dali. Bola sobrou. Ainda com o Lyon. Bate para frente. Garra. Vamos ver se dá tempo de mais um ataque. Não dá, não. Fim de papo. Moussa Dembélé faz um a zero. A gente fez o que pôde. Mas, cara, se o Olimpique venceu, vai estar dois pontos atrás. E é isso que acontece. Dois a zero para cima do Valenciennes. Agora a distância. Dois pontinhos. O time tem alguns amistosos. Quatro a zero na Itália. Contra a Argentina, dois a zero. E o Garra está jogando todos. O que indica realmente, né, que a gente vai seguir firme e forte aí nos 32 anos, né, na Copa de 2034. Caso o nosso overall não caia muito e a gente perca a chance. Estamos nas quartas de final. É Liga dos Campeões. Danadinha contra o City. E olha o Hendrick. Olha aí. O talento do Palmeiras já foi revendido, né, para o Real Madrid. Mas aqui ele está no City. E o Hendrick está com 87 de overall e ele ainda não renasceu, né. Ele deve estar bem veterano no jogo. Olha a bola na área ali já complicando para o nosso lado. Vai sobrar mais uma. Hendrick volta a jogada. Camavinga. Aí distribui. Gustavo. Nossa, quase que essa bola morre em lateral. O City vai pressionando pelo alto tiramos. E o Bolden. Meteu ela na área. E atira a defesa do City. Do PSG, aliás. Aí o Perrone mete ela na bagunça. O Hendrick está ali no meio da grande área. Camisa 28 para ele, cara. City continua. O Hendrick realmente é o centroavante titular desse time. De olho no moleque, né. Se ele tiver o talento que ele começou a ter aí quando surgiu nos holoports das televisões. E de tudo quanto é notícia, todo mundo está ligado. Phil Folden. Vai mais uma. Mano, fecha. O que dá raiva é isso, cara. O time não está fechando. Ah, boa, mano. Camavinga. Tocou para o Apis. Vai bater. Preparou. Espalmou a Gabigarra. Está achando o quê, chefe? Gabigarra. Gabigarra. Olha aí. Veio bomba. Veio conforta. Com muita vontade. Mas o Garra manda ela para escanteio. E a gente só vem, moleque. Batida curta com o Hendrick ali no escanteio. O brasileiro vai achando uma brecha. Preparou. tentou o canto oposto no contrapé do Garra. E o Folden na linha de fundo. Cruzamento passando ali, ventando a nossa grande área. Não quis nem saber, né? O Sessegui não mandou para escanteio. E vem o Perrone. Cara, a pressão está com eles. Início do segundo tempo. Essa aí foi de boa. O Garra já segurou. E vamos tentar acionar o nosso ataque. Olha só o Bernardo Silva com o Hendrick. Giro. Bateu fraquinho. É só tiro de meta. Para, para, para. Mas para tudo. Lance de erro de bola do PSG na saída. Olha o que o Pepe fez. O Hendrick recupera a toca. E o Garra queima a roupa. Defesa monstruosa do Gabigarra. Mas o City ainda está na pressão. Pode ter a última jogada da partida. Volta aí com o pai. Bica Garra. Fim de jogo. 0x0 graças ao nosso paredão. Que agora sim, mano. Está se adaptando ao PSG. E a cada jogo a gente está melhor. Antes do jogo da volta. Temos um clássicaço aí. Contra o Olimpíquo de Marseille. É onde vale a liderança. Se a gente empatar, permanecemos. Se perdermos, o Olimpíquo nos passa. O que seria uma tragédia aí, né, mano. Ligue 1. Sem brincadeira. O PSG tem muito mais orçamento que todo mundo. Vamos lá então para o jogo, rapaziada. Já tem bola rolando. É para permanecer na primeira posição. Jogo de psílimo. E o time está caindo de rendimento aí na Ligue 1. Bom tempo, né. E a gente chegou a abrir mais de 11 pontos à frente. Não tem jogada. Rakitic dominando. Aí vem o carrinho. Já levantou ele. E foi no drama, hein, cara. Foi no perigo. Cobrança de falta ali. Para caprichar, para botar lá na rede. Vamos, meu garoto. Botou. Golaço. O que é isso, velho? Bateu na linha. Bateu no travessão. Bateu na trava. E bateu no goleiro. E foi gol contra. Olha só. Que cobrança de falta. Mano do céu. Bateu nas pernas do goleiro. Depois de quicar na linha. E bateu no travessão de novo. Olha só. Que trauma. Mano. Olha só, mano. Pelo amor de Deus. Esse resultado nos abre aí uns 5 pontos novamente, né, do Olimpique. Mas os caras não querem nem saber. Já estão indo para o tudo ou nada. Estão chegando com vários jogadores. Aí o Pae. Pega mais uma. Está cercando. Está segurando. Tocou para o Hammer. Gabigarra. Ele agarra. Mais uma bola. Mais uma. Mais uma. Defesa. Ah, essa não tinha como encaixar não, doido. Eu tentar encaixar ali era dar rebote na certa para o Pae mesmo. Já empurrar para a rede. E é o próprio Pae que bate ali o escanteio. Vem de tabelinha. Meteu essa. Tirou. Voltou. Nossa. Mano do céu. Que que é isso, chefe? Aí o Pae. Vem de novo. Preparando. 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 Bola venenosa. Tira daí, Hakimi. Vem de novo. Protegendo. Marcação em cima. Só bica para frente. Vai, meu filho. Manda aí para tentar o último ataque. Não tem condição. 1x0. Bora para o segundo tempo. Que é tudo que a gente precisa segurar esse placar. É, juizão. Deu uma falta ali perigosa, hein. Pae na batida. Ele manda. Spawn. Oh, my amiga. Ele faz uma defesaça na cobrança de falta. Olha só que salto lindo, bebê. Que salto lindão do nosso paredão. Agora eu vou te falar. Vai complicar esse segundo tempo inteiro. Essa reta final ali, então, nem se fala. O Olimpique já está literal no ataque. Eles sabem, velho. Eles sabem. A derrota ou o empate vai complicar para eles. Eles querem buscar o resultado de qualquer forma. Mais uma do José. José Tancredi. Tancredi. Achou espaço. Tem outra bola colocada. Estão deixando os caras chutarem, mas a todo instante. Aí o Olimpique perdeu. Essa bola vai dar o contra-ataque para matar, velho. Para matar. Sturid. Que isso? Que isso? Um golaço. Um golaço no Parque dos Príncipes. Aí humilhou. E chegou, chegou tirando onda. Sturid. Esse merece um. Que que é isso, chefe? 2 a 0. Outra tabela. Tentou, tocou. Vai mandar. Bicou em cima. Está de boa, né? 2 a 0. Não é possível que a gente vai deixar os caras quererem chegar no placar. O Garra já manda. Olha só, velho. Ah, é muito lindo ver esse goleiro jogar. E tem aí o contra-ataque. O Olimpique de Marseille ainda tenta. Bola com o Gabi Garra. Aí faz uma gracinha. Vamos trazer ela. O Paeta marcando o Garra. Não brinca não, Gabi. Já pede essa de novo. Vai, meu paredão. Opa. Tem marcação ali. Ele toca aí com qualidade. Esse contra-ataque saiu arrumado, cara. Veio de pé em pé. Para meter o terceiro gol agora com o Neymar. A gente ganha escanteio, ó. Outra jogada. Ricalcate. Volta. Tavares. Ah, olha só. Se fizesse, eu ia bater palma. Vai acabar, molecada. Vamos lá, juizão. Fim de papo. Seguimos na liderança e voltamos a abrir cinco pontos de frente para o Olimpique de Marseille. Olha só como está a tabela nesse momento. E o Lyon encostou ali no Olimpique. A grande verdade é que agora temos o jogo de volta valendo vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Cara, só vamos. Mas no próximo episódio. Tamo junto. E até lá. Deixa o like. É nóis. Olimpique de Marseille. Obrigado.